Sei que eu vou fazer uma obra de steel frame, mas você tem muita dúvida com relação à fundação. Todo mundo te fala que é uma construção muito leve, muito simples. Mas e aí, Helena? É só eu fazer um concretinho aí no piso e... Pfff, acabou. Hã? Não! Não, não é nem assim. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, estou fazendo obra de steel frame já há mais de 10 anos por aí no mercado. E, meu amigo, eu já construí em tudo que é terreno que você possa imaginar. E uma coisa que eu aprendi nesses tempos é... 1. Não economize na fundação. Faça todo o processo bonitinho. Quer dizer, então, que não economize na fundação, usar muito concreto e muito aço, ou lançar umas estacas e umas sapatas? Não. Não, nada a ver, irmão. Pegue um projetista, contrate um projeto, faça os pontos de sondagem do terreno, veja qual tipo de solo que você tem. Se você precisa compactar, se você não precisa, se você precisa movimentar, não precisa, se você precisa limpar. Ou se você não precisa fazer nada. Uma coisa que eu posso te dizer com segurança é... Cara, você consegue economizar muito dinheiro com um bom projeto de fundação? Pra você ter ideia, minhas fundações, elas têm mais ou menos 10 centímetros. A fundação mais espessa que eu fiz foi uma fundação de 20 centímetros. E quando eu falo isso, é a fundação tipo radier. Eu tô aqui em cima de um piso concretado. Isso daqui é como se fosse uma laje flutuante, esse piso. E esse tipo de laje flutuante é o que a gente chama de radier. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Ela pode ser muito econômica, muito simples de ser executada. Mas você precisa ter um bom projeto, você precisa fazê-la com segurança. Pra você ter uma ideia, o prédio da Torre de TV, que é o prédio de steel frame considerado mais alto do Brasil, com 21 metros, equivalente a 7 pavimentos, ele foi executado em cima de uma fundação de 20 centímetros. Pasmo, 20 centímetros. O que são 20 centímetros pra 21 metros de altura? Isso é possível por quê? Apenas porque a gente teve um bom projeto, uma boa sondagem. Então, não economize dinheiro com projeto de fundação. Que depois pode sair muito mais caro pra você consertar ele. Isso é fundamental. Outra coisa que é fundamental, que é muito boa de você fazer, é muito importante. O que que é? Se inscrever no canal? Não deixar de dar o joinha no vídeo. Se você não conhece a minha lista VIP do WhatsApp, entra na lista VIP agora, clicando aqui embaixo, e receba conteúdos exclusivos, além de ter um canal de comunicação direto comigo. Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho